Eu não vou mexer Eu não vou mexer Toma Toda vez que vocês aparecem o rosto e o nariz da Riquelha sempre é uma treta e sempre fica bosta o vídeo Todo mundo nos comentários do vídeo ficam falando aqui meninas chatas, irritantes, sabia? Ah, e vocês não são? Não, gente, a brinca é legal Vocês são muito irritantes, vocês não ficam quietas, né? É, vocês ficam pegando o celular e fazendo brinquedo Tá simbora? Tô Acerto, o que você me dá? Nada Não, dá aqui acerto Vai então, só acerto que daí tu vai ganhar um beijo Da sua crush Nossa, olha! Cara é bom, hein? Cara é bom, mano Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai fazer o que, Felipe? Rapaziada, no vídeo de hoje meu cabelo está muito ruim e eu estou com sono, por favor Para, velho, mano Coisa chata Olha, e ele está todo estressado, todo estressado Isso é falta de surra, rapaziada, vou ter que falar mesmo Não dei o tapa que ele merecia dar na carinha dele mesmo E é isso É, é, é A gente vai trollar as menininhas Falando que a gente não quer mais gravar com elas Que elas são muito chatas Ai gente, acho que eu estou Ai, mas é isso rapaziadinha Ó, a gente vai trollar as Marias Falando que a gente não quer mais gravar com elas Que a gente não gosta mais delas Que a gente não quer mais nada com elas Todos os dias que elas vierem a gente não quer mais vir Daí só quando, a gente só vai ver se elas não vierem Coisa, sabe? Pô, mas você é muito feio de moneda Tá Então é isso rapaziada Deixa muito like, se inscreveu no canal, ativa o sininho E agora a gente vamos E esse vídeo merece um Oscar Por causa que é o primeiro vídeo que o Vinicius segura uma câmera na vida De tão folgado que você é Ah, você está dando no meu braço É muito chato, cara Não dá pra curar você Vamos espiar na elas Cara, você é muito irritante Vamos espiar Eu ganhei no Free Fire Eu tomo de coisa Segura na Free Fire Paralem Tomando que a pomeca Ah, ah, você é muito bom, você é muito bom, você é muito bom Tá, tá, tá Ninguém quer papo com tu agora Ninguém quer papo com tu agora A gente está indo pra sala, tá? A gente está indo lá pra sala E aí, filha Olha a outra fazendo isso Olha a outra velha Vamos ganhar Ei É uma arma Meninas Vem pra cá, galera Vem pra cá, meninas Alícia Oi Oi Pio, pio Ó Pio de cachorro Ó galera, as duas vêm pra cá, tá vendo? É porque o cara tem uma coisa Vou deixar aqui Fingir que a câmera só deixou aqui Pra fingir que não está gravando Tá? Tá gravando, tá? É isso, agora bora pra outra live Oh, o Fê 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 Bora falar um bagulho Sério lá pra sua menina? Bora Bora falar um bagulho Bora falar então Bora Ali se quer É. Vem pra cá agora. É. Ninguém mexe com o chave. Não, não. Vai. Não, não. Vai. As duas saem aí, por favor. Você pode machucar ali? Não pode. É. Agora você... Eu vou ir aqui no meu vermelho. Meu Deus. Todas as coisas querem uma coisa. Tá irritando muito. Ai, não me arruma. Me arruma. Me arruma. Me arruma. Me arruma. Deixa que é disso aqui. É, deixa que é. Vai, cara. O que é isso que você tá fazendo? 115, cara. A gente tem que falar com vocês, cara. Meu Deus, vocês estão muito atrapalhadas. A gente tem que falar com vocês. Olha a outra. Saca daí. Menina. Olha aqui. Olha isso. É sério, mano. Agora eu tô falando sério. Vem logo, vai. Mais um. Vai, vai. Dá pra você falar. Eu não vou mexer. Dá pra você falar. Troma. É, isso aí. Fale. Então, mano. A gente, eu e o Fê. Eu... Eu e o Bruno e o Hugo. Que a gente não quer mais gravar com vocês, mano. Que, tipo... Não tá fluindo, tá ligado? Quando a gente vem aqui, a gente... Ai, eu e o Fê. 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 Então, a gente tá pensando aqui também, que agora a gente não quer mais gravar com vocês. E todo dia que vocês vieram aqui, a gente não vem. A gente só vai vir aqui na mansão quando vocês não estiverem. Tá bom? Espera aí. Vocês são muito chatas, velho. A gente não vai ficar aqui. A gente é chatas. Gente. Ah, cara. Vocês não se tocam, não? Quando tá chatas? Ah, sim. Vocês são muito irritantes. Vocês não ficam quietas, né? É. Vocês ficam pegando o celular parecendo brinquedo. É, não. Vocês não falam, né? Vocês não fluem. Vocês deveriam ter um pouquinho de noção, né? Vocês ficam cuidados. A gente tem, né? A gente tem, né? A gente tá toda empatada, né? Tá toda cheia de moral. Caramba. Tá louca, meu? Tá louco, meu? É. Eu não tenho ideia, cara. Tá bom então. Então, tchau. Aparei todos os vídeos. Tá só pra pagar mesmo. Eu vou pagar pra vocês. 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 Toda vez que vocês aparecem o rostinho da Lise da Riquely, sempre é uma treta. E sempre fica bosta o vídeo. É. Ninguém gosta. E vocês também, agora nunca vai vender pro caso também. E todo mundo nos comentários do vídeo ficam falando aqui meninas chatas. Irritantes, sabia? Ah, e vocês não são. Não, gente. É muito legal. Mas é isso, tá? Só pra ficar. Vou fazer um menino delas. Fazer um menino delas. Fazer um menino. Ai, que saco, chum. Ah, enchiu. Chegou um pouquinho o que? É isso aí, ó. Entendeu? O que você disse, Kelly? Ah, meus amores! A outra ficou... Ela tá chorando. Tira, tira, tira! A outra... Ai, que isso, menina! A gente ama vocês, tá? Titio ama vocês. Titio ama vocês, tá? Podem ficar de boas. Não quero dar um abraço no tio? Ai, que isso. Quase deu um chute na câmera. Vocês devem chamar a gente pra gravar, não! Não quero dar um abraço no tio? Não. É? Vocês não querem mais gravar com a gente? Vocês não querem mais... Ai! Vocês não querem mais gravar com a gente? Eu não quero falar... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você quer parar? Que dó dela! Ela tá com medo. Ela tá com medo, galera. E eu tenho que ficar só de boa, né? Eu tô aqui de boa mesmo. Ai, que tapão! Ai, meu bumbum! Ai, meus glúteos! Ai, meus glúteos! Ah, mas dá um abraço no tio, vai! Vocês gostaram, vai! Ah, pode ser mentirosa! Ai, elas amaram! Vai, Vini, finaliza aí! Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Elas choraram até! E as menininhas foram até embora. Que dó dela! Ai, eu dó nada aqui. É, brincadeira. O Titi ama elas, ó. Vídeo registrado, a gente gosta muito delas. A gente vai até te amar, a gente vai ser obrigado a chamar elas pra dormir na nossa casa. Tá ligado? Não. Deixa muito like aqui. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beijão, é nóis. Olha a outra! Rap!